Aí, vai, como é? Como o Zaque, só quero subir, chamar o mais alto, o que eu puder, só pra... Ai, eu não obrigando. Quando te ver, quando? Ai, eu não obrigando. Então dá, então canto. Só pra te ver, quero subir, chamar sua... Não, 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 não. Não, ok. Eu não quero, eu não quero pedir a faça. Eu não quero, não quero. Tá bom.